Boa noite, minha gente! No ar, altas horas, plateia! Hoje com a gente... Vai, Serginho! Ah, meu Deus. Fazer elas cantarem comigo. Claro. Vamos cantar Evidências? A gente tem que cantar Evidências. Foi ela que pediu e alguém riu ali. Quem foi que riu? Evidências? A gente tem que cantar Evidências. Isso. A facilidade. Gente, o Bruno Marcio, por favor, né? Você começa, né? Ah, porque teve o Detal, né? E o Bruno Marcio, o teclarista do Bruno Marcio, começou a tocar essa música e não precisou falar nada. O público inteiro começou a cantar. Imagina o Detal, lugar gigante, todo mundo cantando Evidências. Nas duas noites. E na segunda, o Chororó estava lá. É, o Chororó estava lá. Ah, apareceu na tela. Bom, enfim, vamos voltar aqui para o assunto, né? Vamos para o tema, né, Marcio? Não se perca, não se perca. Gente, eu acho que a Luísa está meio perdida. Ela ainda não começou. Eu acho que ela também está um pouquinho assustada. Foi ela que pediu para fazer a música. Quando eu digo que não quero mais você... Ah, ótimo. Isso aqui é ótimo. É porque eu te quero... Isso aqui é ótimo para a gente falar daquilo que eu estou falando, ó. Há muito tempo. Dicção, o uso do filtro, da oralidade. Ou melhor, a falta do uso do filtro, da oralidade. É só ver a dicção. É só ouvir a dicção de Mayara e Maraíza e a dicção da Luísa Sousa para vocês entenderem o que eu falo e que é um negócio que me incomoda muito. Eu tenho medo de te dar meu coração. Tá vendo? Uma canta... Eu tenho medo de te dar meu coração. E a outra... Eu tenho medo de te dar meu coração. E você só se eu precisar metendo em mão. Eu não sei vocês. Deixa aí embaixo no comentário. Eu queria saber. Eu acho isso irritante. A pessoa não conseguir se expressar direito através da palavra. Da palavra, da palavra cantada. Tá gemendo na música. Assim, ah, cara, é... E olha só, eu não estou de implicância com uma pessoa, com a Luísa Sousa. Eu não estou implicando com a pessoa. Eu estou implicando com o gesto. Eu estou implicando com a falta de preocupação com a pronúncia das palavras, que é uma coisa tão importante. Posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perguntar? Esse momento eu não esperava hoje, hein? Ok, vocês já entenderam, né? Vamos chamar isso de voz preguiçosa. Ela não está desafinada, não. Ela só está com essa boca preguiçosa. Eu não sei se algum procedimento estético causa isso. Mas, né? Olha, eu falei um negócio aqui no meio, me veio esse pensamento. De repente, é isso mesmo, hein? De repente, por conta de algum procedimento labial. Porque a Luísa não tinha esse lábio grande desse jeito, não, né? Parece que ela fez alguma coisa. Se eu achar a imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu me lembro dela falar disso com a Tata Werneck. Que a Tata Werneck tem um quadro que ela faz as pessoas conversarem fazendo dentinho. Já chamou a outra. Chamou logo o quê, cara? Ela chamou Tereza Cristina para cantar junto. Aí, aí, aí machuca meu coração. Aí eu vou me tremer todo. Tá aí, eu acho que de todas elas, a única que eu já assisti ao vivo, assim, na praia. Assim, num pedacinho ali, num palquinho improvisado, no calçadão, entre Ipanema e a Praia do Arpoador. Tereza Cristina cantando samba lindamente. Tá bagunçado. Ah, eu lembrei agora, tem um vídeo aqui no canal da Tereza Cristina cantando com o Lúcio Mauro Filho, Endless Love. Se você ainda não assistiu, assista. Tá aí no canal. Ninguém foi. Só o público foi. É o famoso deixa que eu deixo. E não tá errado, né? Não tá errado. Elas tão de improviso. Não tem nada combinado aqui. Não tem nada combinado aqui no canal da Tereza Cristina cantando com a Tereza Cristina cantando com a Tereza Cristina cantando com o Lúcio Mauro Filho. Qualquer cantora deste segmento atual do pop, ali junto no mesmo tapoé da Luisa Sonda. Tá tudo dentro do mesmo tapoé? Tudo cantando parecido com a voz anasalada? Aí acontece isso. Você quer ouvir a lenda da música? A música aqui em cima no nasal? Qual é o problema de usar muito esse filtro? É isso. Fica essa dicção preguiçosa. Caramba, meteu o microfone na frente de quem? É de uma musicista? De instrumento clássico, é isso? É. A violinista, tadinha. Violinista. Pode ser até que ela consiga cantar, mas não é o forte dela. Por quê? Porque ela usa, ela se expressa, ela usa as mãos para expressar a musicalidade dela. Ela não tem o hábito de usar o aparelho fonador. E eu já falei isso, né? Esse é um dos princípios da afinação. Para ter uma voz afinada, é preciso ouvir, memorizar e reproduzir. Eu falo isso no meu curso Afinando a Voz. Inclusive, nesse curso só tem exercício de afinação. No caso, como ela é instrumentista, ela ouve muito bem, muito bem, porque instrumentista de violino, principalmente, tem que ouvir muito bem, tem que ter uma memória musical muito boa e é através das mãos, através do gesto aqui, que ela se expressa. É por aqui que ela se comunica com o instrumento e não por aqui. Então, geralmente, instrumentistas vão desafinar na hora de cantar, por mais afinados que sejam no ouvido e na memória. Por quê? Porque para ter uma voz afinada, você precisa alinhar esses três pontos. O ouvido musical, a memória musical e o aparelho fonador. No caso dela, ela não usa o aparelho fonador para se expressar. Por isso que músicos instrumentistas muito bons, às vezes, são bem desafinados. Ó, trêmulo. A voz trêmula. Não é trêmulo, é a voz trêmula. Me perguntaram aí nos comentários qual é a diferença de voz tremida para vibrato. O vibrato é uma articulação e um acabamento que você faz numa vogal de propósito. É intencional. Você vai lá e coloca o vibrato. É você que manipula o vibrato. A voz tremida, não. Ela é inconstante. Ela demonstra insegurança. Ela expressa insegurança na voz. Não é da vontade da cantora, ali no caso, cantar a nota reta ou com vibrato. Ela sai tremida. Maiara e Maraíza. Eu quero fazer um vídeo só de Maiara e Maraíza para ver como é que elas estão cantando. Pode ser nesse programa. Vocês querem? Deixem aí embaixo o comentário. E, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Mas antes eu tenho que perguntar. O que vocês acharam dessa apresentação? Vocês perceberam todas essas coisas que eu falei? Perceberam quando canta uma, quando canta outra a diferença de dicção? Deixa aí embaixo o seu comentário e também a sua sugestão, Maiara e Maraíza, para o próximo vídeo. Volta as horas. Não esquece. E falando em esquecer, se você esqueceu de se inscrever no começo do vídeo, se inscreva agora. Porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem até dois vídeos por dia. E você não quer perder nenhum que eu sei. Você quer ficar por dentro dos assuntos. Então se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Quem já é inscrito no canal já sabe que tem que deixar aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgar nas suas redes sociais. E espalhar a nossa semente. Sempre espalhando a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Um dos famosos dentinhos. É maravilhoso, sabia? Por favor, que é tão incrível. Eu acho que eu não consigo por causa do meu preenchimento labial. Se for cirúrgico, não precisa, hein? Agora foi. Você é supersticiosa? Não, não.